Início da manhã de quarta-feira de cinzas e se esperaria que o carnaval já tivesse chegado ao fim, certo? Não, não é bem isso que acontece por aqui. É justamente nesse momento que a cidade é invadida pelos foliões do bloco do Mocotó, bloco que tem como tradição encerrar as festividades do período momesco na cidade. O principal chamativo, uma farta distribuição de caldo de Mocotó. Aqui é a melhor oportunidade que nós temos e eu estou muito alegre porque todo ano nunca perdi e aqui é a melhor alegria, o melhor carnaval de Caxias. O bloco desponta na avenida. Jardineira e boi mascote do bloco delimitam o percurso. Fica evidente, uma alegria energizada transparece no rosto de cada folião. Muito bom, eu estou amando! Você vem da noitada direto para cá? Da noitada direto para cá, não perco! Anilação total, Mocotó, tudo de bom! Vamos continuar nessa alegria, porque é essa alegria que dá energia para que a gente possa continuar cada vez mais brincando. Carnaval 2018, o melhor carnaval do Maranhão! O entusiasta do bloco fala que esse ano a folia do Mocotó levantou a bandeira da inclusão social na luta pelos direitos das pessoas com deficiências. Até porque eu quero agradecer muito aos foliões e todo mundo que fez parte da banda do Mocotó acontecer. Muito gratificante! Eu acho que nós passamos a mensagem de inclusão social na nossa cidade. Se depender dessa animação, que há 26 anos se renova, fôlego não vai faltar para completar mais e mais anos, levando alegria na quarta-feira de cinzas aos caxianças. Música Música